Estamos aqui na quinta delegacia em Periperi, dois pescadores presos com bomba, usando bomba na pesca. Eu estou aqui com o primeiro que eu vou conversar. Esse é o Lúcio Ival, reis de Araújo, 35 anos, pai de dois filhos. O senhor foi pego, conta essa história de manhã pescando com bomba? Não, eu estava, eu saí para puxar um musuá, cheguei lá e o rapaz jogou material. Aí eu fui para pegar a isca para botar no musuá. Aí quando os rapazes chegaram com a lancha, me pegaram... Os policiais militares da Copa? Sim, pegaram na canoa com peixe dentro, com peixe dentro. Aí ele me deu volta de prisão, eu embarquei na lancha e saí, e fiquei mais ele. O senhor não estava com nenhum artefato, nenhuma bomba na sua canoa? A minha canoa não. O senhor estava com quem na canoa? Eu só com peixe. Somente? Peixe. Subtraídos de explosivos? É, subtraídos de explosivos. A informação que eu tenho é que os peixes foram subtraídos. O senhor conseguiu esses peixes através do uso da bomba. Não, eu... Está mentindo para mim? Não, jamais vou mentir. Eu consegui, o peixe saiu da bomba, mas não foi eu que joguei. Eleomar, como foi que aconteceu aí essa prisão? Rapaz, é o seguinte, a gente estava me aguentando na beira de terra, está entendendo? Aí, só que eles botaram a lancha em cima da gente, a gente correu, cada um foi para o lado, entendeu? Os policiais cercaram vocês? Cercaram a gente, entendeu? Aí, foi o copo do lado, aí ele veio com uma velocidade em cima da canoa aí, batendo na canoa, ainda caiu dentro d'água ainda, ainda tomei uma porrada ainda, aí eles mandaram subir e embarquei no barco dele, só, somente. É, mas a polícia encontrou com vocês lá espoletas. O que significa? O que é espoleta? Rapaz, tinha algumas espoletas lá, não foi da gente, não. Foi de quem? Não sei, os pescadores que, a vez, os caras que chegam na embarcação dos outros, botam material e esquecem na canoa, entendeu? E a canoa era sua? A canoa era, porque eu saio para pescar de rede alta, eu tenho rede de camarão, e eu provo a qualquer pessoa que eu sou pescador de camarão, entendeu? Mas a informação que eu tenho é que as poletas foram encontradas no seu barco. Foi encontrada no meu barco, mas não foi minha, entendeu? Não foi minha. Se tanto fosse minha, se fosse minha, eu estava com o explosivo e tudo na mão, eu não estava com o explosivo, entendeu? Vamos conversar aqui com o fiscal do Inema, que vai mostrar para a gente, inclusive, o material apreendido. Os peixes não estão aqui nessa sala, porque, por sinal, o mau cheiro é grande. Eu estou aqui com o Salomão. Salomão, os peixes, inclusive, apreendidos, eles foram, os pescadores conseguiram através do uso de artefatos, uso de bomba. De bomba, de casa. O material foi, pelo que disseram, pelo que um dos meliantes comunicou para a gente, que ele havia assaltado somente um explosivo. Diz ele que estourou simplesmente com as poletas. Na verdade, não acontece esse fato. A poleta, no caso, é isso aqui só que você está mostrando, né? A poleta, isso aqui é um cordão detonante. O branco é um cordão detonante e a outra poleta. A poleta, na verdade, ela pode arrancar a cabeça de um ser humano. Tem esse poder? Tem, tem o poder. Agora, para ser usado como, para acionar, para matar peixe, com certeza isso não mataria, porque o tiro dela, ela arranca a cabeça de um peixe, mas não mataria uma quantidade de peixe, uma proporção grande. Pois é, agora vamos conversar com o doutor Aceme, titular aqui da 5ª Negacia em Periperi. Doutor Aceme, mais um flagrante pesca com bomba na região. Infelizmente, mais um flagrante que fica caracterizado a utilização ilegal de material explosivo, que não apenas é um perigo para a comunidade, assim como para aquelas pessoas que estão utilizando esses artefatos. E é claro que essas duas pessoas que foram conduzidas estão em cursa no artigo 35 da lei 9.605, que trata de crimes ambientais e ficarão à disposição da justiça criminal. Olha, nós temos que dar um cartão verde para a polícia civil. Parabéns, viu, delegado? E para o Enema também. O Ibama também, essa turma que vive aí. Porque o abrigo Dom Pedro II está todo rachado. Cidade baixa. Exatamente. Várias casas na Ribeira rachadas. Causa danos imobiliários e históricos. Isso. Porque ali é histórico. Aí fica o casamento. Aqui não tem mais um siri. Porque a bomba matou. Exato. A bomba matou, amigo. No raio de um quilômetro fica não ser vivo. Quando não é mutilada a mão do pescador, quando não é mutilada. Você tem um caso, né, a história? É um caso real. Ele mora, um menino mora na ilha, em Vera Cruz. Ele na proa da canoa, o papai remando lá atrás. Ele com o charuto na mão esquerda, a bomba na mão direita. Apareceu lá o... Porque você conhece bem o cardume lá na frente. Começa a ficar brilhando a água. Aí ele vai, acendeu e jogou o charuto, ficou com a bomba na mão, perdeu o braço. História verídica. Isso tem vários casos no Brasil. Exato. Agora, o que é mais grave é o seguinte. Dinamite, a pólvora combusta, o Exército é que controla. Aqui na sexta região, tem um órgão chamado Sfidit 6. Esse órgão do Exército é que controla todos os estoques de pólvora combusta do Estado da Bahia. Agora, o Exército é que取la todos os Яnessos e o Helmos de�ولência, nosатов. Obrigado.